Aí pessoal, estamos começando mais um vídeo em nosso canal, estamos aqui no feirão de automóvel filmando vários carros, vários veículos aí galera, fica ligado, se inscreve no canal se você não for inscrito, que tem várias promoções, vou filmar bastante carros com preço bom os carros baratos aí para vocês aí pessoal, fica ligado aí, deixa o like, aperta o sininho sempre que eu fizer novos vídeos o YouTube vai avisar para vocês aí, beleza? Olha, estamos aqui com essa Palio e o Candy para vender pessoal, carro preço muito bom aí apenas 15.500 reais aí, está aqui o telefone do proprietário, não esquece que o DDD é 61 que é Brasília está fazendo um preço bom, ela é completinha, 15.500 é o Torra Torra aí para vender vamos filmar uns carros baratos aí para vocês aí galera, esse vídeo aqui fica ligado até no final do vídeo eu vou arrumar bastante carro com preço bom para vocês aí depois vocês falam de onde que é a cidade que vocês moram só para eu saber onde é que está chegando nosso trabalho, nosso vídeo aí, beleza? Olha aí ó, 15.500, carro completo, motor 1.6 2003, ele é, liga para ele e fala com ele vamos para o outro carro aí galera, fica ligado que vai ter muito carro com preço aí olha aí um carro da Citroën aqui pessoal, quatro portas, um Picasso olha aí, promoção do dia hein, 11.900, carro 2005, completo, telefone está atrás ali, vou filmar olha aí ó, tem uns efeitos na pintura que eu estou vendo aqui, coisinha mínima mas preço também está muito bom hein, porta dele aqui também tem que pintar vou avisar para o rapaz que o celular dele está aqui, que ele esqueceu olha aí ó, seu celular está ali dentro, pega lá cada carro está vendendo, você está fazendo um anúncio, você pega meu número aí e me ajudando, cada carro está vendendo, eu te dou uma comissão tá bom meu filho, eu agradeço, beleza toda comissão é bem-vinda olha aí pessoal, vai me dar uma comissãozinha, quem comprar dá um lembrete nele aí 11.900 tá, para vender hoje, barato ó está torrando esses carros dele aí, 2005, completinho o carro 11.900, carrinho barato para vocês aí que pedirem o carro barato no canal olha aí, estou filmando aí e vamos filmar esse Astra aqui está 18.500 é 18.500, olha aí é meu também pode abrir a banca de couro caramelizado está um preço bom hein olha aí ó, carro 18.500 esse Astra aqui, completo motor 2.0, né bom Astra hein pessoal, olha aí ó barato esse carro aqui, não está caro não, já vi dele mais caro está trancado aqui olha aí bom de pintura 18.500, isso aí é para vender, torra a torra frentona moderna aí ó 2004 ele é vou filmar aqui por dentro um pouquinho olha aí, bonito os bancos dele ó tudo personalizado ó apenas 18.500 reais ó, bonitão o carro hein ó, forro de porta tudo de couro gostou do veículo? é só você ligar, você vai falar diretamente com o proprietário do veículo tá, está aqui o telefone dele aqui ó não esquece que o DDD61 fala com ele, negocia muito novo carrinho bom hein, tá barato 18.500 olha aí pessoal, tem esse Peugeot aqui também que é do mesmo dono tá, esses três carros que eu estou filmando aqui é dele ele tem tri elétrico vidro, trava e alarme esse carro não tem direção e nem ar-condicionado tá, bem explicado tá aí o telefone do dono 2011 barato ó 16.900 1.4 preço bom hein tá caro não esse carrinho tem ano 2011 só não tem ar nem direção mas ele tem o restante quatro pneus semi-novos que eu estou vendo aqui os carrinhos baratos para vocês aí galera ó quem quer comprar carrinho barato eu estava reclamando que eu só filmo caminhonetes né tá aí ó 16.900 1.4 tri elétrico vidro, trava e alarme bonito o carrinho viu pessoal vamos filmar por dentro daqui tá aberto aqui tá aberto aí ó banco de couro os bancos dele tudo ajeitadinho ó aí ó esse aqui é um Peugeot pessoal 207 painel dele aí ó top câmbio manual preço bom preço para vender viu preço para torrar torra, torra tá aí o telefone de novo tri elétrico 16.900 vamos para o outro carro galera deixa o like se inscreve hein não esqueça ó aí pessoal achei um Vectra aí quem gosta de Vectra esses Vectra aqui é bom hein eu já tive desse Vectra carro bom hein excelente veículo ó quer 24 mil nesse carro aqui ele falou para mim ele é 2004 esse carro tá aqui o telefone do proprietário não esquece o DD61 completo 2004 por apenas 24 mil reais esse é o Expression câmbio manual é um Vectra bonito o carro hein motor 2.0 placa nova no Mercosul é do senhor que tá dentro do carro tá aqui o telefone dele 24 mil entre em contato com ele vamos para o outro carro galera aí pessoal tô chegando aqui perto aqui de um Corsinha Corsa Life 2008 2009 não 2007 e 2008 2007 e 2008 o capuzinho dele tá queimado do sol tem que pintar o teto também tem que pintar tô vendo ali 2007 e 2008 14.500 barato hein aí ó telefone aí pra você na sua telinha só ligar da pausa no aparelho na TV e pega o número 14.500 reais barato hein vamos comprar bora dar aqui um 360 aqui pra vocês verem os carros pra vocês verem o carro aí bom não tem defeito não pessoal alguma coisinha mínima na lata aí tem que pintar o teto e o capuz dele mas também o preço tá bom viu aí ó 14.500 tem que pintar o teto e o capuz botar dois pneus na frente aqui tem um detalhinho aqui também bora filmar de novo o telefone aqui pra vocês aqui dá pausa e pega o número liga já ó aí duas estradinhas aqui pra ser filmada aqui galera ó tem muita gente do canal querendo estrada né olha aí ó bora ver quanto que é esse carro aqui 42.900 completa menos direção hidráulica tá aí o telefone do proprietário de 2013 1.4 42.900 cabine simples quatro pneus novos protetor de caçamba tá boa hein aí ó e tem essa outra aqui também vamos pra essa outra aqui que tá ao lado aqui 1.4 1.4 fire motor fire bonitona quatro pneus novos também 41.900 então aqui você vai comprar então aqui você vai comprar tem três aí nesse vídeo aí talvez possa encontrar mais aí vamos ver 2011-2012 completa 1.8 1.38 mil reais 1.8 mil reais e seiscentos bota o DDD61 aqui galera liga pra ele negocia 38.6 1.4 mil reais 1.4 mil reais 1.8 mil reais deixa de deixar o like se inscreva no canal galera não custa nada pra vocês e pra nós incentiva nós filmar pra vocês mais aí fazer mais vídeo ajudar a população do Brasil a comprar e vender veículo não é não estamos ajudando muita gente aí galera ajuda nós também se inscreve no canal estamos chegando aqui perto de um gol aí galera olha o golzinho quem quer comprar um gol 2015 aí 1.6 esse aqui é bom hein esse aqui é o G6 né ó 1.6 completo esse aqui é difícil de encontrar hein ó 34.900 tá aí o telefone do proprietário só ligar fala com ele 1.6 completo esse carro é bom pra uso hein anda muito econômico é um golzinho geração 6 esse aqui bonito o carro hein pessoal bonito inteirão uma salinha na tampa aqui que eu vi aqui agora tá aí o telefone tá aí o preço 34.900 MSI vamos pro outro carro galera olha aí pessoal encontrei aqui um Corsa Life Classic 2009 valor 18.500 tá aí o telefone do proprietário o carro é completinho menos direção hidráulica não tem direção número 992 20 14 45 ligue já 18.500 completo menos direção bonito o carro pessoal bonitinho hein beleza é isso aí só ligar olha aí galera tá aqui ó achei aqui um Celta rapaz é conhecido meu das antigas aí que tá dentro do carro aí conheço ele aí há 20 anos olha aí que legal Celtinha aí ó 2008 1.0 básico 15.800 tá vamos ver o telefone dele aqui Celtinha tá bonzinho aí de pintura carro inteiro olha aí tá aqui o telefone do proprietário do veículo só você ligar falar com ele esse carro aqui é 2008 documento ok básico tá aqui o valor 15.800 vamos falar com ele aqui vamos entrevistar aqui o rapaz o proprietário do veículo e aí meu querido como é que você tá beleza ô Alexandre tanto tempo o canal do YouTube pra comprar carro é esse cidadão aí Alexandre tamo junto é o cara viu não comprei outro lugar não porque tá cheio de picareta por aí Alexandre é o cara beleza conhece mais de 25 anos né Alexandre por aí essa média aí 20, 25 anos mais ou menos nós se conhece né e tamo junto tamo com o canal aí já faz mais ou menos um ano que nós estamos tamo com 26 mil seguidores abençoados graças a Deus tamo trabalhando com honestidade né a malandragem é ser honesto seja honesto que você vai não é não quantos anos nós se conhece toda a vida a gente mexe com o carro aí né mais de 20 anos e tamo junto tamo com o canal de televisão na mão que é o YouTube ajudando a comprar e vender pra todo o Brasil aí não é não um abraço pra você mexendo é o cara pode ir no canal dele aí e os carros que tá aí eu garanto documentado é só mexemos com o carro de procedência um abraço pra você meu querido prazer revê-lo viu Deus abençoa você e a família tamo junto e misturado te devo uma Coca-Cola pela propaganda do Alexandre dos Carros tamo junto vamos para outros carros aí um abraço tchau tchau é isso aí galera conhecidas antigas aí liga pra ele o carrinho dele é filé 15.800 beleza conhece ele há mais de 20 anos aqui em Brasília e vamos filmar aqui esse Voyage ó Voyage 4 portas aí galera 30.900 aí promoção do dia vamos comprar esse Voyage aqui tá top de 31.900 por 30.900 tá baixando os carros galera 2013 completo 2022 pago essa é uma Voyage grande Skipper cadê o telefone do proprietário tem que filmar pra vocês aqui olha como é que ele filmou aqui o telefone dele tá aqui dá pausa no aparelho e pega o número tá aí o número dele 30.000 reais esse Voyage aí ele colocou o telefone bem bem virado ali pra dificultar pra nós aí ó bonito o carro hein o que que ele é 1.6 ele não fala aqui 30.000 reais a FIPE 37 também é 30.900 legal o carrinho hein beleza o telefone já tá no seu vídeo aí filmar de novo aqui pra vocês pegarem o número aí dá pausa no aparelho ou na TV e pega o número aí galera achei um carro barato aqui vamos filmar também 1.30 aqui ó promoção do dia ele vale quanto a FIPE dele amigo 42.900 ele vale 42.900 na tabela FIPE tem nada pra fazer e aí você abaixou o preço pra torrar aí pessoal carro vale 42.000 ele tá botando aqui 36.900 ó tá aqui ó e o telefone dele tá aqui mesmo dono do Royage olha depois você põe o número assim pra nós sabe quando eu vim a filmar fica melhor olha tá aí o número dele liga pra ele isso aqui é 1.30 completo carro 2010 é automático esse carro? automático esse aqui é o completão automático banco de couro teto solar olha tô vendo aqui o teto os pneus tá tudo novo de 41.900 pro 36.900 abaixando os veículos é isso aí pessoal tem que abaixar quer vender? abaixa o preço que vende não é não pessoal? põe vocês comentem aí ah aqui tá bom o telefone dele dá pra vocês verem esse número aqui é PC Voyage também tá pessoal? é mesmo dono 36.900 tá preço bom não tá caro não realmente esse carro ele vale mais mesmo banco de couro completinho aí ó 32.900 por 26.900 aí ó tem esse uno aqui também é dele também 2013 completo menos ar-condicionado de 32.900 por 26.900 aí ó tá vendendo pra vender tem que fazer isso aí pessoal vamos abaixar os veículos em Brasília que aí consegue vender pra todo o Brasil não é não pessoal? põe vocês comentem aí no vídeo aí bonito o carro dele aqui ó os carros dele é tudo filé tudo bonito quatro pneus meia vida 26.900 galera mesmo telefone esses três carros aqui é dele é o mesmo número do telefone qualquer coisa você liga fala com ele beleza boa sorte pra você vamos vender aqui no canal beleza é nós vendemos tem um canal do Youtube aqui que nós vendemos carros pra todo o Brasil beleza gostei dos seus carros carros de primeira vai dar certo aí beleza olha galera vamos filmar esses dois carros aqui vamos fechar esse vídeo aí com chave de ouro aí beleza olha tem esse Jeep aqui da Mitsubishi 2014 2015 4x2 mecânicos 54.900 tá aí o telefone do proprietário liga esse aqui é um Mitsubishi Pajero Mitsubishi TR4 é uma TR4 bonita top esse carrinho câmbio é manual viu pessoal câmbio manual desse carro aqui gostou do veículo só ligar tá aqui o telefone de novo não esquece do DDD61 galera e tem essa Duster aqui 2016 16 completa 51.900 tá aí era 54.900 abaixou pra 51.900 tô falando pra você que os carros tá abaixando é isso aí quem quer vender abaixa senão vai ficar passeando com os carros no feirão aqui não é não olha bonita hein ó o câmbio dela é manual banca de tecido tá pessoal bonita 51.000 e pouco aí telefone já tá na sua tela aí só botar o vídeo volte o vídeo e pega o número vamos fechar esse vídeo aqui pessoal vamos acabar esse vídeo aqui deixa o like se inscreva no canal que sempre vai ter vídeo aí no canal beleza sempre vai ter promoção de vídeo pra vocês aí tá aqui o telefone de novo dele aí só ligar 51.000 carro 2016 tá barato opa desculpa tá barato aqui deixa o like se inscreva no canal aí abraço Deus abençoe a todos tchau 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 Obrigado.